Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal PhysioBurn. Aqui é o professor Adriano e hoje nós vamos passar um tipo de exercício cognitivo que você pode fazer para melhorar a velocidade de pensamento, melhorar a sua cognição. Então fica comigo aí na praia dessas dicas. E é aquilo que você já sabe, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte o vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Então pessoal, hoje nós vamos fazer um tipo de exercício para estimular o seu cérebro, para ativar a velocidade de processamento, para fazer com que você tente fazer uma atividade por tempo. Então o que a gente vai tentar fazer? Vamos logo para o exercício, sem muita conversa, para o vídeo não ficar muito longo. O que vai ser a atividade? A gente vai tentar fazer, colocar as mãos aqui do lado e bater palma, ao mesmo tempo em que a gente faz uma atividade cognitiva, uma atividade que a gente tem que pensar. Então o que a gente vai tentar fazer? Ao mesmo tempo que bate a palma aqui, a gente vai tentar falar o máximo de palavras que a gente lembrar que comecem com a letra F, tá bom? Então eu vou fazer aqui, daí depois no vídeo você vai ver quantas que eu falei, tá? E aí você vai tentar fazer e você pode anotar, ou você pode pedir para alguém contar quantas palavras você conseguiu falar, ou você pode gravar e depois você somar quantas palavras você conseguiu falar, porque você não vai poder contar com as mãos, né? Você vai estar usando as mãos para bater palma ali, tá bom? Então essa vai ser a atividade, bater palma aqui e falar em um minuto todas as palavras que você conseguir lembrar com a letra F. Não vale nome próprio, não vale nome de pessoas, né? De cidades, países, estados, não vale, tá bom? Então eu vou colocar meu cronômetro aqui, vai ter o cronômetro na tela também para você acompanhar e contar junto comigo, tá bom? Então eu vou fazer aqui, se você quiser observar como eu faço e depois você tenta fazer Só não vale copiar as mesmas palavras que eu, hein? Tenta fazer depois que você fizer, depois que eu fizer, tenta fazer você sozinho aí, tá bom? Então valendo um minuto, foi! Faca, facão, filho, fagulha, forno, fogão, fábula, fábrica, feroz, farinha, farofa, fubá, fraco, forte, federal, fácil, Três, um, 30 segundos, frio, falha, fita, figo, fico, 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 fico. Folha, um minuto. E aí, deu certo? Quantas palavras, você somou quantas palavras eu falei? O ideal nesse teste, né, sem o movimento, né, existe um teste neuropsicológico, um teste de triagem cognitiva que ele considera que a pessoa deve falar pelo menos 11 palavras em um minuto que comecem com a letra F, mas sem a demanda motora, né, a pessoa fica simplesmente tentando lembrar. Então é muito mais fácil porque a gente tem interferência motora aqui nesse caso que dificulta bastante, tá? Então agora coloque em prática, tente fazer essa atividade de falar com a letra F em um minuto, tá bom? Pause o vídeo ou depois você tenta, mas coloque em prática, tá? Coloque em prática. Agora a gente vai tentar fazer mais um minuto, vamos bater do outro lado aqui agora, e falar também o máximo de palavras que lembrar que comecem com a letra M, tá? Não vale o nome, não vale o nome de cidade, tá? Só palavras, tá bom? Então o máximo de palavras que começar com a letra M, batendo do outro lado agora em um minuto, tá bom? Então eu vou fazer aqui e você tenta fazer aí depois que eu fizer, né, para que você não fique repetindo as mesmas palavras que eu falo aqui. E você tente estimular e lembrar o máximo que você conseguir, tá bom? Vou soltar o cronômetro aqui, opa, bem na hora de soltar, ele apagou. Um minuto na tela e valendo! Marco já, manga, morango, mão, marca, melancia, moreno, Maravilhoso, magistral, magistrado, morno, médico, mestre, medicamento, monumento, monumental, massa, melhor, minoria, metro, metragem, metrô, música, aí, um minuto. E aí, quantas palavras eu falei? Quantas palavras você conseguiu falar? Quantas palavras você vai fazer, né, você vai conseguir realizar? Você pode fazer essa atividade com outras letras, com outro movimento, não precisa ser simplesmente esse, pode ser abrir e fechar a mão, pode ser caminhando, pode ser mexendo as pernas, você pode fazer isso pedalando, né? Quanto mais você desafiar o seu cérebro, mais você vai conseguir ativar ele, e você vai estar fortalecendo novos aprendizados. E aí, deu certo? Foi mais fácil com o F? Foi mais fácil com o N? Coloca aqui nos comentários pra eu saber. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Curte esse vídeo se você não curtiu. E compartilhe essas informações pra que mais pessoas saibam, mais pessoas colhem os benefícios de fazer exercícios pro cérebro. Então é isso, pessoal. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus